A emissão da nova carteira nacional de habilitação já começou, mas não é preciso correr e enfrentar fila para fazer a troca do documento. Acompanhe na reportagem da Rede Minas. Uma das mudanças mais visíveis na carteira de motorista brasileira será a troca da cor da tarja que fica no topo do documento. Ela muda de azul esverdeada para preto. A nova carteira também ganha mais um código numérico, que vai permitir que os agentes de trânsito possam validar a carteira com o uso de um aplicativo. Os brasões da República e o mapa do Brasil só serão vistos com o uso de uma luz ultravioleta. As mudanças têm como objetivo combater as fraudes. É um número muito grande de carteiras apreendidas e falsificadas. Então, visando um melhor controle, dificultar essa manobra, foi necessário esse modelo novo de CNH. No Código Brasileiro de Trânsito, a penalidade prevista para quem adulterar ou falsificar o documento de habilitação é uma multa e apreensão do veículo. Já o Código Penal Brasileiro prevê, além de multa, prisão de dois a seis anos para quem falsificar documento oficial. A partir de maio, mais uma mudança está prevista. O documento passa a ter um QR Code, que vai conectar diretamente a CNH ao registro nacional. Desde o dia 2 de janeiro, as carteiras emitidas já estão vindo com as primeiras mudanças. É importante frisar que quem possui a carteira válida não precisa trocá-la pela nova antecipadamente. O Código Penal Brasileiro de Trânsito